Alô, amigos e amigas do canal Segurança e Defesa TV. Sou Wagner Coelho e hoje estou aqui para nós comentarmos o ocorrido de ontem no estado do Rio de Janeiro em relação ao caos que nós vivemos com a insegurança pública. Nós ontem tivemos três mortes, coisa que já está virando o boom aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. E isso só acontece com a população, com os trabalhadores, com a sociedade que elegem esses nossos governantes que por amizades ou por ligações, eles acabam colocando ali os seus secretários, as suas pessoas de confiança para trazer essa falsa segurança para a sociedade. Ontem nós tivemos três mortes ali na Avenida Brasil. Um deles eu tive o prazer de conhecer, como eu falei ontem no programa Proza Militar. E os outros dois, a gente não vai colocar imagem aqui porque são imagens fortíssimas. Nós recebemos, tivemos acesso a essas imagens. E é triste, é lamentável você ver um trabalhador sentado, estava cochilando de repente, cansado, né? Durante esse trajeto, nós sabemos que o nosso transporte público também é o verdadeiro caos, não só nos ônibus, como também o fluxo dentro das nossas rodovias. E você vê ali um cidadão de bem com a marmita ainda no colo e aquele tiro fatal na sua cabeça. Ele teve ainda, foi levado para o hospital e dentro do hospital tentaram fazer, mas não tinha jeito. Quem viu as imagens ali sabe que aquilo ali não tinha, não tinha outro término que fosse o óbito. Então é lamentável o que a gente vem vivendo, vem acompanhando nesses últimos tempos aí. Nós vemos governadores que no Rio de Janeiro foram presos, nós somos acho que os campeões hoje de governadores presos por corrupção, por desvios. E eles alegam a todo tempo que não tem a estrutura devida para combater a criminalidade. Não tem dinheiro, não tem recursos. Quando vão blindar um carro dos nossos policiais, eu quero deixar claro aqui que a culpa disso não são dos nossos policiais. Eles estão lá na ponta da lança, colocando suas vidas em risco também. E eles blindam o que? O para-brisa de uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que está funcionando as viaturas da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dos policiais civis, desculpem. Mas nós temos que falar sobre isso, porque nós somos os eleitores, nós somos os detentores do serviço deles ali. Se um governador está sentado na cadeira, não é porque ele quis sentar, ele se colocou à disposição, ele tem que fazer o melhor. Não é simplesmente, a gente tem visto o governador a todo tempo, ele tem sempre uma desculpa, tem sempre uma narrativa. Ele disse que ontem foi uma coisa que é uma guerra. É novidade isso para ele? É novidade para o secretário de Segurança Pública? É novidade para o comandante da Polícia Militar? A gente está vendo nos noticiários dizendo que a Polícia Militar não tinha noção do que os esperavam ali naquele cenário de caos. Então fica complicado, a gente vê o governador comprando viaturas e ao mesmo tempo ele diz que aquelas viaturas ali são para aquela finalidade, ou seja, tentando fazer política em cima do caos. Isso é inadmissível, é inadmissível, governador, é inadmissível, deputados estaduais, nós sabemos que vocês andam de carro blindado e com sirene ainda, com giroflex, para não enfrentar o trânsito, o caos que está o trânsito no Rio de Janeiro. E o cidadão que paga os seus salários, que paga os seus impostos em dia, o cidadão que sai de casa cedo para trabalhar, refém do que a gente está vendo aí, nesse cenário de ontem, que não é novidade para ninguém aqui no Rio de Janeiro. Todos os dias nós temos mortes e mais mortes, vítimas do tráfico, vítimas de violência, vítimas de tudo. E nós vemos, nós chegamos à conclusão que o Estado, o Estado de Direito, como a gente pode falar, vocês não estão preparados para isso. Fica complicado, é tanta gente com um galão estrelado, que o cara tem que ser o secretário de Segurança Pública, porque ele é um coronel, é um cara... E o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão tratando a sociedade? Governador, está difícil. É triste você ver uma mãe jogada no chão pedindo para a filha respirar, aquele desespero no meio do tiroteio. Enquanto isso, alguns parlamentares deviam estar passando de carro blindado, aquele monte de Corolla bonito, com giroflex, com sirene e outras novidades, que vocês parecem que são a elite da sociedade. Vocês têm que saber que vocês são os nossos empregados, vocês estão ali, são servidores temporários ainda por cima de cargo eletivo, e vocês estão ali para tentar blindar a sociedade. Mas parece que nós, que estamos aqui no escalão de baixo, e nós somos os tomadores do serviço dos senhores, nós podemos sofrer todo tipo de violência, todo tipo de retaliação, até por parte do crime. Hoje o crime está mais organizado que as nossas autoridades, a gente tem visto isso. Essa comunidade de Israel, por exemplo, a gente estudando a fundo ali, basicamente vai ser, se já não é, uma das maiores facções do Rio de Janeiro. E são facções que são dirigidas por um ex-pastor, ou um pastor, seja lá o que for, porque ele exige que os seus comandados, os seus soldados se convertam ao evangelho. Onde nós chegamos com isso? Cadê o controle das autoridades? Não adianta colocar o porta-voz para dizer que nós não estávamos preparados para aquilo ali. É lamentável, é lastimável a postura dos senhores, principalmente de quem comanda tudo isso, que é o governador do estado do Rio de Janeiro. Não adianta o senhor ficar gaguejando nas câmeras com cara de quem não sabia de nada que isso... Cadê o controle das autoridades? Não adianta colocar o porta-voz para dizer que nós não estávamos preparados para aquilo ali. É lamentável, é lastimável a postura dos senhores, principalmente de quem comanda tudo isso, que é o governador do estado do Rio de Janeiro. Não adianta o senhor ficar gaguejando nas câmeras com cara de quem não sabia de nada, que isso foi uma afronta à sociedade. Nós não vamos deixar isso passar em branco. Quantos casos estão passando em branco até hoje? O senhor pegou a metade do governo do outro governador também, que era outro incompetente, que foi preso, e largou, caiu no seu colo a cadeira de governador, foi reeleito, e até hoje nós estamos sofrendo esse caos no Rio de Janeiro, em relação à segurança pública. Aí vocês fazem alguns fóruns junto com a imprensa, a mídia da imprensa, em hotéis caríssimos, como eu participei de um ali no PROJ, ali no aeroporto Santos Dumont, para dizer que as câmeras de reconhecimento que foram utilizadas no show da Madonna, que funcionaram, que fazem, acontecem, mas eu volto a dizer, a culpa não é do policial que está por trás da mesa ali trabalhando no 190, não é a culpa, não é do policial que entra na sua viatura para combater o crime, a culpa não é isso, a culpa é de vocês que não estão investindo, o que deveriam estar investindo em relação à sociedade, ao povo. O povo está sofrendo, está sangrando. Os ministros lá em cima também, por sua vez, têm a sua parcela de culpa. Essa DPF 635, isso é um escárnio com a cara da sociedade. Nós temos acompanhado, inclusive, criminosos, criminosos de fora e daqui do Brasil também, que estão saindo pela porta da frente das cadeias, porque o sistema judiciário, eu não sei mais o que falar de vocês, é incrível o que está acontecendo. Então, nós precisamos, sim, de justiça, nós precisamos de organização e o povo tem que começar a pensar o seguinte, nós não podemos viver refém disso aí. Esse é o resultado do seu voto, o voto que você depositou, de repente, pessoas que vendem o seu voto, a partir do momento que o eleitor venda o seu voto, ele não pode cobrar. Eu, como nunca vendi o meu, eu vou continuar cobrando do presidente da república, do governador do estado, do prefeito do meu município, dos vereadores, dos deputados, seja lá quem for. E os senhores deputados eleitos que estão em Brasília, que representam o estado do Rio de Janeiro, os senhores são fracos também. O que os senhores estão fazendo? Dando declarações no Twitter. Eu vi um general dando declaração no Twitter. E o que ele está fazendo de efetividade em relação ao estado do Rio de Janeiro? Não só ele, como o outro delegado também, que foi candidato a prefeito do município, criou-se, dizendo que era o representante da segurança. O que o senhor está fazendo em relação a isso? Então, fica aqui a nossa pergunta, fica aqui o nosso desabafo, fica aqui a nossa solidariedade, as famílias que perderam ontem os seus entes, fica aqui a nossa solidariedade, as pessoas que estavam deitadas ali na Avenida Brasil, naquele asfalto quente, e a bala comendo sopa. Então, senhores deputados estaduais, peguem o ônibus, andem de carro sem ser carro blindado, eu duvido que os senhores façam isso, porque os senhores sabem o risco que nós estamos vivendo, o caos que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos de políticas públicas sérias, pessoas competentes e sérias, não pessoas que só sabem comemorar na hora da festa, na hora, temos um rock em Rio, vamos fazer a segurança do rock em Rio, lá na Zona Sul. Os senhores têm que tomar vergonha, têm que tomar vergonha e trabalhar realmente. Não ficar com essa cara, depois de pandemônio, aí olhando para a câmera, dando desculpas, de que foi acima do que nós esperávamos. Como assim? Nós não temos uma inteligência? A Secretaria de Segurança Pública não tem a sua inteligência? Que inteligência é essa que subestima o poder da criminalidade? E vocês sabem disso? Vocês sabem disso melhor do que ninguém. Então, fica aqui novamente o nosso desabafo e esperamos que as providências sejam tomadas em relação a isso. Afinal de contas, volto a dizer, vocês são representantes do povo, vocês têm que cumprir com o que vocês prometeram junto à sociedade, deixar a sociedade refém do que está acontecendo hoje, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil em um todo. Portanto, cidadão, pense duas vezes antes de depositar o seu voto na urna. Pessoas que ficam só naquele oba-oba, musiquinhas bacanas. Nós sabemos que o fundo partidário, o fundo eleitoral, são bilhões que são destinados e esses bilhões poderiam estar sendo usados na segurança pública. Poderiam estar sendo utilizados na saúde pública, na educação. E não, são dinheiros gastos com panfletos, com musiquinhas, com carros de som, com bandeiras, e tudo isso que não traz o resultado que a sociedade merece. fica aqui o meu repúdio ao governador do Estado do Rio de Janeiro, ao secretário de Segurança Pública e aos envolvidos nesse caos que nós estamos atolados atualmente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.